Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará Elison, the human machine, playing the best for you Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor, chegou a hora eu aprendi Sal, 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 sal Aqui só se vocês me perder Sal, 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 sal Bando seu valor em mim Sal, sal, no meu gol Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal 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 e dali sal Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero a máquina do tempo Reslatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero a máquina do tempo Reslatar nossos momentos Pra sempre eu e você Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Bora dar em sal Bora dar em sal É de sepame Daquele jeito Quem é de Guaracia aí Joga o bracinho pra cima Joga, joga, joga Joga em dole em sal Joga em dole em sal Joga em dole em sal 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 Fogo Ela vai Fogo Olha o mocão Toga o meio da Ai meu Deus Eu tô passando mal O showman já tá tocando E o rock tá mil grau Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito legal Prêmio Obrinho no passinho do Ai meu Deus Eu tô passando mal O showman já tá tocando E o rock tá mil grau Tá ok, tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Só maquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Se tu faz o que Tumba, 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 tumba Bala rei, pisarei Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Eu já quero subir e descer Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Bora, mancoto Climão, 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 climão Isso, papai Assim, assim Bora, chame Tá solteiro, tô doidão Tá solteiro, tô doidão Tá doidão Tá solteiro, mano A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero o quê? Eu quero é o quê? Um, dois, três, agora Chama o que eu quero ver Chama o que eu quero ver Põe a mãozinha pra cima e grita Tá muito noido Muito noido Muito longo, seu amigo Vem na piração Três, dois, um, ó Mais aí E agora bebê É só de manhã que a gente sai do LC Não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Delirada Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Banda Banda Batidão do Melody Batidão do Melody Sucesso Eu sempre brindei Eu sempre brindei Diferente, pai Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar Joga pro céu, libera A quinta, a quinta, a voz com o Gregor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você E não, e não, e não Não, não Esse não bate não Não bate não Não bate não Não bate não Chega mais uma Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS New Age O Showman do Pará Você sempre me avisou Amou lá disso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor, eu te imploro E a segunda Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda And that's how we gonna do it Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Um, dois Um, dois Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Bora vingar Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo abdudj Quem mandou se apaixonar Pelo abdudj Tu empinou, ele vem Ficou de quarto e ele vem Empinou, ele vem Ficou de quarto e ele vem Tu empinou, ele vem Ficou de quarto e ele vem Empinou, ele vem Ficou de quarto e ele vem Respira 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 Voltei Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou, ela jogou Uma bola na pista O irmão Alonco levou ela pro céu Abassou tudo na tropa do homem Mas não é ver se ela sentou Essa é a novada sim Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha E começa a mexer E a família Babilônia Do furo Os Playboy Da volta Aqui com a gente Bora, bora Hip bola Hip bola Hip bola Hip bola É o meu cabelo Esse é o pique do Esquebradeira É só isso Eu digo pra você Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha E começa a mexer Hip bola Hip bola Hip bola Hip bola Vai no bonde Vai no bonde Vai no bonde O monte das maravilhas E a tropa da campina Vai joga, joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, pica Quica, pica, pica, pica Quica, pica pra você Quica, pica pra você Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Que querem mim pra leca Querem mim pra leca Que a surina Alô, que a surina Aquele abraço Ronaldinho Do depósito do Choke Tamo junto, papai Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama Da verdinha um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama Da verdinha um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Isso que é vida 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 E acordar Com você Que o nosso amor nunca viria Sai do chão, papai Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pela DJ Ralph No show dos gordinhos Aqui com a gente Olá, Ralph O showman Bora, showman O showman Feel so close to you Right now Everybody's going to the party Have a real good Clinder Dancing in the desert Blowing up In the sunshine Te conheci Em uma praia tranquila De Miami Miami Beach Me enamoré assim E supe no momento Que eras para mim Oh, para mim En la praia Solo estou e eu Gritando Amor, não te vayas Que abra o coração Em la praia Solo estou e eu Gritando Amor, não te vayas Que abra o coração Oi, 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 oi Muita gente se revendo Depois dessas férias Do mês de junho Galera que foi para o Moncheiro Galera que curtiu o loteiro Inclusive no loteiro O New Age Fez a festa no pré-mar E Guaraci Chegou, chegando Showman Oi, oi, oi Vai Toma-te Toma-te Caralho Doida Vai, vai E a tropa Do compadre Do camarote Número Três Tô só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar a tua mente Que o não é Cadê o grave, hein? A senha na favela É sempre suave Tem bebida A vontade E muita divina Cadê o grave? Porque o grave tá batendo O garra B tá balançando O couro tá comendo, mano É que o senhor vem Que tá tocando Vai no chão, bebê 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 Vai, vai, vai Que porra É que o grave tá batendo Eu tenho que dar uma Swing não Além Do sol de casa Sol de boa postura Me calmo Observando tudo Com o meu copo na mão O grave tá batendo O derraber Tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Por mais que a tua mente Que o não é não A senha na favela É sempre suave Tem bebida A vontade Luta a diversão Porque o grave tá batendo E a cabeça Tá balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, chão, chão Carolina Vai no chão, Carolina Se vai no chão, tem que também sair do chão, né pai? Ela espera o ano inteiro Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina for no chão Carolina Vai no chão, Carolina Bora, Júnior Carolina vai no chão, Carolina Aninha Ribeiro também Carolina vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 no Youtube Vai Pitibu Vai Pitibu 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 Pitbull Ele tá que tá, showman O showman do Pará Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta E a galera do camarote do Isaac E a Cia, né, meu irmão Que tá curtindo Com o showman Eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez Não, então promete Que Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tu na pista e na minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez não E o comandante Natão Rodolfo Cassiano Camarote 7 dos Super Meninos Explodiu! Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Meu orelhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem louco Tu é doido, bichão Só ligar Já mandei mensagem pra lembrar que na data de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Oh, 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 oh Bora, curtimos o show De 30, para começar Você me enganou Me deixou triste Fala galera da tropa da campira Manda um ver com o Ellison Te dei o céu A lua O meu mundo DJ L Som Você só me fez sofrer Você me feriu Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo E aí, Ellison? Você só me fez sofrer Você me feriu Vai! Ai, 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 ai Acabou Ai, ai, ai Acabou Banda rister Banda rister Um tremor de sucesso E que noite diferenciada De Domingo Maninho Mamãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem E toma-te machucante. Tudo que vivemos, que pena acabou. São amores que vêm, são amores que vão. São amores que vêm, que matam, machucam o coração. São amores que vêm, são amores que vão. São amores que vêm, que matam, machucam o coração. E toda a galera da loja EGBILT Aqui com a gente, um abraço do seu bem, meu irmão Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Mas tudo bem, eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo, você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que seu amor por mim acabou Toda noite, quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu, baby De vacino, de vacino, de vacino, bora Vai puxando, garigão Pergunta o porquê me desceu sozinha, amor O imaceiro Dan gosta da barbearia no estilo O cara tá de camarote, tá de boa O cara tá de camarote, tá de boa Por que me desceu sozinha, amor O que fiz pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou Tô brincando, tô brincando pra você O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Me libera, não insista Vá viver o seu amor Me libera, não insista Vá viver o seu amor Anda, desejo proibido Pergunta o porquê me desceu sozinha, amor O que fiz pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou Tô brincando pra você O cara vai pegando o pesadão das machucantes Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou lutar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro, lembro, lembro Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Chega o coração do cara Fica dividido Estou dividido Com quem? Entre o meu amor E a minha Sobe de quem, né? Desde que ela voltou O showman Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo Meu amigo Magrão Da carne Da equipe Aço Ele falou Showman Pega mais outra Fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo perfume Pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Você quer o quê? Quero voar com águia Subi, subi, subi E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar É o águia O águia O águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia O águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia Pelo amor de Deus Vamos curtir no NG Lotadinha E quente, viu, pai? É verão Nunca pensei Me apaixonasse Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim Bora, Lijão! Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz... O abraço, o Netinho Souza A Letícia, a Carla, a Simone Junto com o Turtuia Ele tá lá Mas o coração é de cá Eu posso me entregar Por isso Eu vou fazer São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Que tal essa aqui, ó? Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhe, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Fiquei tão arrasada Quando você me disse adeus Com círculos a perda de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Ah, não sei o que é que vai ser da vida sem você Se pudesse voltar no passado pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com o outro, mas te manguei O maluco vai pirando Ah, confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 ah Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo, amor, eu quero Volta pra minha vida Oh, 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 oh Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos É Tecno Machine aí? Tecno Machine Tecno Machine 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Oh, 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 oh É pop É pop É pop Na feia Sexta, sábado, domingo Que história, chão, chão Oh, oh, oh É pop É pop Na feia Sexta, sábado, domingo Em segunda-feira E pop é esse O pop toca qualquer dia da semana, bro É pop O pop toca qualquer dia da semana, bro É pop É pop É pop Saiu no Jornal Nacional Que o show do pop Agora é profissional Já inventaram até dancinha Pra fazer a águia Só juntar duas mãozinhas Saiu no Jornal Nacional Que o show do pop Agora é profissional Já inventaram até dancinha Pra fazer a águia Só juntar duas mãozinhas Vai voar Vai voar Família Vai endoidar DJs, hélice, juninho Respeitados no padrão Oh, oh, oh É pop É pop Olha o cara de bola só Já pegou o veículo Sexta, sábado, domingo Se becha, não Bora, 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 sim Quem não tem história É apagado da memória Esse é o super pop E o águia de fogo O show profissional Totalmente vindo Vamos O bonde das maravilhas Dança ao intervalê Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora a hora de aquecer, tá? Aquece! 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 Faz um caquinhado! Faz um caquinhado! Passa! As marinas pilham Quando os mano bota Tira Bota, 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 bota. Vai votando, vai tirando, vai votando, tira tudo, bota, 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 bota. O águia de fogo Vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar Na, 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 na Na, 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 na Sou badala, sonho Agora o bicho vai pegar O que é? O que é? Onde reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor E fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Eu quero ter de novo Eu vou te ver Essa música, meu irmão, é top, é top, é top, dá em valor da pessoa que você ama, abraço e beijo E não deixe pra depois, nunca! Pode ser tarde, hein? Ainda sinto mesmo por ti E agora eu mudei, não sei se te quero É a volta da LC, Bambi, lotadinho, Chambê, daquele jeito! É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu É se que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Brasil Quando a partidão do melodio Bora detonando, 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 Chambê! Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Fudeu Sabe essa música Lebra você Lebra você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai A justiça segue A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A boca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais E agora? Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai 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 Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você ficar me assistindo e me goi E aí, showman? Quem é o cara do momento? Tá tocando, tá tocando, tá tocando Bora, 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 bora Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar E o Ellis? O showman tá tocando na pressão Ela vem me dando um sentadão Se tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aí Porra, bagulho doido Escorre, boa, vai, se pega Escorre, boa, vai, se pega Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora brincando Bora doendo Bora DGL, show Pássaro 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 Se inscreva no canal. 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 Pra minha casa, Se inscreva no canal. E aí, E as manhã, E aí, Sai do chão assim, bora! Sai do chão, bora! Sai do chão!